Depois do dia um dance show, saudade, essa cidade, nesse surf, essa menina, esse muro, essa bandeira... Eu vou falar de PEC, eu fico mais à vontade. Quero agradecer a vocês todos, aqui presentes, agricultores, pecuaristas, professores, alunos e a juventude atual. Quero dizer para vocês, que para mim hoje é um dia grande satisfação. Já que eu não posso fazer aquilo que eu desejo, porque não sou acreditado. Então me achei com a obrigação de trazer esses professores, essas pessoas de conhecimento dos estudos de minha vida. Eu pouco vou falar, porque são esses que posso explicar para vocês. Por que é que é a natureza que aquele muro tem? Por que? Em 1975, quando eu estava em São Paulo, eu já pensava nisso. Então, esse momento chegou. E com a presença dessas pessoas que estão aqui me participando, fazendo parte da diretoria da fundação. E como agradeço a presença do Dr. Wilson, Dr. Francisco Guilherme, todos esses que estão aqui, mais de outras pessoas, fazendo parte da diretoria. Eu quero que vocês entendam, isso aqui é um passo inicial para o desenvolvimento aqui no nosso sertão. Porque, quando eu estava em São Paulo, muitas vezes, eu fui desacreditado, eu fui humilhado, por motivo de ser morta-estimente. Muitas vezes, eu estava em reuniões, afora, eu sou brasileiro. Em São Paulo, sou pernambucano. E em Sint, eu sou sertanejo. As minhas raízes estão aqui. Eu nasci em Tupela Péu, em Tupaletama. Me criei em Itamira até a idade de 16 anos de idade. Fui embora para São Paulo, com 45 anos, após 27 anos, dou-tei. Com aquela paixão, aquele amor pelo meu sertão. E valorizo essa terra. E hoje, estou dando o primeiro passo para mostrar para o Brasil, para o mundo, que o nosso sertão faz parte desse planeta Terra. E nós todos fazemos parte desse planeta. Entendeu? Agradeço a vocês todos. E vou deixar a palavra de pessoas que podem muito mais explicar o que é a natureza, o que é o meu nível. A pira já fica aí de presente. Gente, obrigado pelo prazer de saber a foto com vocês. Prazer foi também. E depois eu queria uma também. Cadê a outra máquina? Está com a Adriana. Está com a Adriana? Depois você me arruma uma, Ju. Vem com o Nenê. Nenê, vem pra cá. Nenê precisa tirar uma foto. Para saber quem é. Para saber quem é. Nossa, nossa. Agora nós vamos fazer com a turma de Fábio. Vamos ver que a mesa foi nós. Isso. Viu, Nelson? Eu vi. Vai. Eu vou ser mafioso. Ele está delusado. Deixa ele. Só que coisa carnava aí, vai. E eu trago. E pra contar que chorei, que a sua vida estava luendo em mim. Eu só menti pra não sofrer. Eu vou vejo. Eu vou começar. Eu vou comem. Eu sou a minha vida. Eu vou comem. Eu vou comem. E uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu vivi E esse sonho inventei pra te ouvir E pra combate chorei A somidão tava doendo no mundo 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 A somidão tava doendo no mundo